Bora para a primeira corrida do ano? Estou aqui alongando, fazer cinquinhos. 2 de janeiro, primeira corrida. Acompanhe aí que esse ano vai ter muito vídeo. Valeu! Primeiro carro, feito. Primeiro carro só de cidinho. A volta é só subir, olha. Calma aí. 2 carro. O negócio é complicado. Na rua, quando você está correndo, dá um grito, o povo te olha. Fala, está doido. Aqui eu dei um grito para dar aquela animada. As vaquinhas correu. Não pode gritar não. 3K. 3K com 17 minutos. Está ruim não. Vai quem comeu o final de ano igual um cavalo. Vamos lá. 4K. Só mais um. Aí o último é aquele que cansa mais. É o que esforça. Valeu! Acabando. Deu. Vamos ver. Vai. O tempo está bom. Só escondi de ano. Fiz com 5KM. 29 minutos. 3 segundos. Está aí. Tempo bacana. Comenta aí. Meta do seu ano. Valeu!